Em 2004, o Fortaleza obteve um ano inesquecível. Depois de disputar uma das edições mais difíceis da Série B, o clube finalmente havia conseguido acesso para a divisão de elite do futebol brasileiro. Com a vitória sobre o Havaí, por 2x0, o time cearense havia garantido sua presença na elite e muitos atletas tiveram um ano brilhante enquanto atuaram pelo clube naquele período. Mas onde estão esses atletas hoje? Alguns se aposentaram, outros viraram dirigentes e ainda existem outros que continuam jogando. Então, vamos voltar no tempo e saber onde estão eles agora. Bosco Bosco foi um atleta que já chegou com destaque na equipe tricolor. Com passagens pela seleção brasileira do seu currículo, Bosco foi uma peça fundamental para o acesso ao tricolor naquela temporada. Com atuações memoráveis, Bosco será lembrado por um lance específico num jogo contra o Havaí pelo quadrangular final da Série B, onde fez duas defesas inacreditáveis em sequência no mesmo lance. Após a passagem no futebol cearense, teve grande destaque no cenário nacional, onde foi para São Paulo e figurou como reserva de Rogério Senni. Aposentou-se no tricolor paulista em 2011 e atualmente Bosco é preparador de goleiros do Fortaleza. Hoje, ele tem 42 anos. Fernandão Zaqueira importante na campanha do acesso, Fernandão já era experiente quando chegou ao PSI e foi de fundamental importância para o acesso. Após a campanha de 2004, se transferiu para o Bahia e encerrou a carreira em 2011 pelo Fluminense de Minas Gerais. Hoje, tem 45 anos. Ronaldo Angelim O herói do acesso após marcar o segundo gol contra o Havaí, Ronaldo Angelim entrou para a história do Fortaleza. Com um futebol de classe e sempre aguerrido em campo, Angelim foi peça fundamental para o acesso tricolor. Após o Fortaleza, Angelim ainda conseguiu viver um grande momento em sua carreira, com sua transferência para o Flamengo em 2006. E em 2009, marcou o gol do título brasileiro do Rubro Negro Carioca, clube onde ficou até 2011. Após a passagem pelo Creme Barueri, voltou ao tricolor para encerrar a carreira em 2013. Hoje, ele tem 42 anos. Herandir Conhecido pelo poder de marcação, Herandir era símbolo de raça e vontade em campo em 2004. Além de ser muito útil para o time do técnico Zete, Herandir ficará lembrado por sua excelência na defesa, sempre atuando de forma regular. Em 2005, atuou pelo time novamente pela Série A, e no ano seguinte, viveu grande fase no Atlético Paranaense, onde ficou até 2007. Ainda defendeu São Caetano e o ABC, até voltar ao futebol cearense em 2012 pelo Guarani de Sobral. Depois disso, defendeu as cores do Horizonte, e em 2015 chegou no Ferroviário, clube onde conquistou o vice-campeonato cearense em 2017. Hoje, ele tem 35 anos. Sérgio Sérgio era titular absoluto no Fortaleza, e ninguém poderia questionar a sua escalação. Sempre era uma das escolhas certas de Zete para o time principal, e foi de extrema importância para o acesso do clube naquele ano. Em 2005, porém, foi para o Sporting, um time recheado de destaques do futebol cearense. Em 2006, foi para o Ceará, maior rival do Fortaleza, onde conquistou o campeonato estadual. Ainda defendeu Ferroviário, Vila Nova e CRP, até voltar ao futebol cearense pelo Maracanã. Após rodar pelo Nordeste, voltou à sua terra natal, Maranguabe, para ajudar a equipe até o fim de sua carreira, em 2013. Hoje, ele tem 42 anos. Marcelo Lopes Autor do primeiro gol contra o Havaí, Marcelo Lopes foi um volante de extrema importância para o Tricolor naquele ano. Além de fazer um ótimo ano de 2004, o atleta ainda ficou por mais uma temporada, disputando a Série A pelo Fortaleza. Após jogar no Tricolor, Marcelo Lopes ainda jogou por Ceará, Guarante de Sobral, e se aposentou no Potiguar. Hoje, tem 42 anos. Dud O cearense Dud defendeu o Leão por incríveis 10 temporadas. Sim, uma década. Justamente na época de ouro do Tricolor do PC. E em 2004, não foi diferente. Com muita raça e técnica, era peça importante no time de Zete. De 1999, só deixou o Fortaleza em 2008, quando foi para o América de Natal. Em 2010, encerrou a carreira, e seu último clube foi o Limoeiro. Hoje, tem 42 anos. Masinho Lima Nasceu em Quixadá, Masinho Lima fez passes importantes e gols marcantes pelo Fortaleza. Foi fundamental em jogos da fase final e decisiva da Série B em 2004, e foi destaque positivo do Leão na Série A em 2005. Em 2006, porém, se envolveu em uma polêmica, junto com o Clodoaldo, ao se transferir para o Ceará. Mas logo se arrependeu de sua decisão, e voltou ao Fortaleza em 2008, após passagem pelo Remo. Ainda atuou no Guarante de Sobral, e encerrou a carreira no Limoeiro, em 2010. Hoje, tem 44 anos. Juninho Cearense Apesar do nome, o pernambucano Juninho chegou ao Fortaleza em 2004, após passagem pela Turquia e Atlético Mineiro. Após o Tricolor, talvez tenha sido um dos que mais rodou pelo Brasil, sendo passado por mais de 19 clubes, dentre eles CRB, Ceará, Asa, Confiança e Bahia. Seu último registro profissional foi no time 7 de setembro do Mato Grosso do Sul. Hoje, ele tem 37 anos. Guaru Responsável pelo passe para o gol de Ronaldo Agelim, Guaru viajou o Brasil e o mundo após a passagem no Tricolor. Após o acesso, retornou ao Fortaleza para a disputa da Série A, em 2005, e ainda defendeu Coritiba e Paulista no ano de 2006. Ele foi para a Arábia Saudita, mas logo retornou ao Brasil em seguida. Rodou pelo futebol paulista até retornar ao Fortaleza em 2013. Sem atingir sucesso naquela Série C, retornou ao futebol do interior de São Paulo, e seu último clube foi o São Bento, ainda em 2017. Hoje, ele tem 37 anos. Rinaldo Rinaldo, também conhecido como Homem-Raio, jogou apenas 12 jogos pelo Fortaleza naquela Série B, pois ainda no início da competição, tinha saído para o futebol coreano, mas ainda assim foi o suficiente para que o Leão fizesse uma ótima campanha no início e ele terminasse como artilheiro. Defendeu o Tricolor em mais três temporadas após 2004, e sempre mantendo um bom futebol. Após isso, atuou por vários clubes brasileiros, como Goiás e América de Natal. Inclusive, foi candidato a vereador na capital cearense em 2016. Em 2017, atuou pelo Clube Capital do Tocantins. Hoje, tem 42 anos.